Olha só, olha o vento que veio e levou A essência que fez o amor Cercade cheio de incerteza Num canto, na areia Que flui pra dentro do mar Olha só o suspiro que vem de manhã Que se ouve em uma canção Meiga, cor e majestosa No verso e na prosa Tocando o teu coração O sol me ensina todo dia Que posso brilhar e ser alguém na vida Um frescor que me move a Viver sendo um aprendiz Amar as belezas da vida E ser um ser de autonomia Olha para o lado que você nunca viu Olha para o lado que você nunca viu Olha só a tristeza que veio e sumiu Num esquema que eu sorriu Tentado e sentado toda hora Num sambão na poça Tocado no meu violão Sei lá Essa tal de melodia Que está convergindo para a alegria Num frescor que me move a Viver sendo um aprendiz Amar as belezas da vida E ser um ser de autonomia Olhe para o lado que você nunca viu 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 Viver Viver sendo um aprendiz Amar as belezas da vida E ser um ser de autonomia Olhe para o lado que você nunca viu Olhe para o lado que você nunca viu